O slime, gente, até ele tá tudo ok, né? O slime normal. Agora vai colocar uma corzinha ali, né? Que é o verde, depois vai acrescentar o verde mais escuro ou é o preto? Acho que é o verde mais escuro, né? Tô enxergando muito bem, gente, mas é isso aí. Agora tá passando um pozinho, espalhando bem, né, gente? Já tem a cor transparente, que é o slime. E agora qual cor vocês acham que vai virar, gente? Eu acho que vai ficar rosa na hora de misturar. Agora é a hora da verdade. Vai misturar e vai ficar rosa, quer ver? Tá ficando rosa. Ai, que lindo esse rosa. Quem é essa pessoa alta, gente? Muito alta, sumiu. Ai, eu não gosto dessas coisas de ter rosa, gente. Ai, tá na cadeirinha agora, gente. Sentado no banco. Ai, a mãe da Coraline. O cara de paraquedas, ele já... Normal essa velocidade? Acho que sim, né? Mas tá muito rápido. Ixi, o rodopio vai cair. Eu não sei se na época de vocês ainda tem essa brincadeira, gente. Que é que a gente fica pulando a cordinha assim, ó. Tipo, vou fazer as cordinhas. Aí tem que ficar pulando, assim. Tá, tá. Pra dentro, pra fora e cruza. Gente, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas fica olhando a imagem aí, minha gente. Dono, com muito carinho, gente, colocou ali uma capinha de chuva pro cachorrinho e uns sapatinhos. Mas dá pra ver que ele tá bem incomodado com aquele negócio no pé, tadinho, gente. É a natureza dele, gente. Eles andam descalços. É a vida deles. Gente, para de desejar o mal pro Bolsonaro, gente. Ele é um ser humano como todas as pessoas, dependendo das coisas que fazem, gente. Para de desejar o mal. Ele é um ser humano.